Bem amigos da RBTV, estamos de volta pra mais um quadro. Filma aí, ô Amaral, aqui onde estamos pra fazer mais uma culinária. Amaral, o que vamos fazer hoje? Chegou a vez, Tédio, mais esperada, espetinho, cara. Espetinho, mas então não tem como fazer o espetinho. Olha, tem um profissional ali que sabe tudo sobre o espetinho, vamos ver o que ele fala. Então tá bom, estamos aqui pra falar sobre espetinhos. Quem vai falar com a gente aqui? Vamos lá, pessoal que quer vir falar. Cadê a moça que vai mostrar? Mostra aí, Amaral, que você vai se dar bem hoje, hein? Vem aqui, a moça, que beleza. Qual que é teu nome? Tatiana. Tudo bem, Tatiane? Tudo bom. E aí, o que temos aqui pro pessoal da RBTV mostrar? Então aqui a gente serve espeto, tem espeto de carne, de frango, coração, linguiça. Dá pra escolher. Vocês são da onde? Nós somos aqui, de Bragança. Bragança Paulista, sem ter carnes quentes. Inclusive, sem ter carnes quentes, tem patrocínio na Rádio Bragança AM. E hoje, também a gente fazendo essa matéria, o que mais vende nos espetinhos aqui pra vocês? Aqui vende doce e também vende as bebidas quentes, também vende cerveja, refrigerante, toda linha de cerveja é refrigerante. Então, pessoal, além de comer um bom espetinho, tem a possibilidade de saborear também uma bela cervejinha, né? E quais os espetinhos mais vendidos aqui por vocês? Acho que é o carne, né? Que é o tradicional. O carne. Mas, repete pro pessoal que tá em casa, quais as opções que eles têm aqui no Poço de Mota? Então, tem o de carne, que é 3 reais, é um preço único. Carne, o coração, o frango, linguiça, linguiça Bragança, linguiça boa. Pode vir aqui que vai ser bem servido com certeza. Olha, o Amaral sempre experimenta nas culinárias. Qual você vai indicar pra ele aqui hoje? Eu vou indicar o de carne. O de carne. Então, beleza. Amaral, vamos pegar um papelzinho aqui pra dar pro Amaral? Vamos servir ele já? Aqui pra você experimentar, hein, Amaral? Que beleza, hein? Você não via a hora de chegar essa matéria, né? Nesse momento, cara, que todo mundo queria estar aqui, sabia? Inclusive, é... Acontece o seguinte, nem todo mundo teve a coragem de criar esse quadro. A gente, às vezes, faz sacrifício, e é mais um sacrifício desse recinto. Nós vamos demonstrar pro pessoal como é que se faz um sacrifício de verdade. Você porque eu dou bola pra você, cara? Hã? Eu não sei porque eu dou bola pra você. Ah, você é meu amigo. Então tá bom. Vamos lá, Amaral, experimentar aqui. Mal passado ou bem passado? Aqui pode escolher. Você quer assado ou mal passado? Do jeito que tiver, tá bom. Então, vem aqui. Vamos lá, Amaral, toma. Dá uma bocanhada aí nesse trem. Que beleza, hein? Olha aqui, o Amaral já pegou aqui o espetinho do Center Carnes Quentes, hein, Amaral? E aí, saboriosa? Olha, realmente a moça tem... a Tatiana tem razão. O melhor espetinho da região é aqui mesmo, cara. Saboriosa não existe, tá? É saborosa, tá bom, estúpido? Então tá bom, Amaral, aprovado? Olha, aprovado. Pode chamar todo mundo aqui que tá bom. Então tá bom, toma o seu espeto aí. Guarda o espeto pra você usar depois, tá bom? Ô, Tatiana, queria agradecer você pela sua participação. E o pessoal que quiser comprar o espetinho é onde? É aqui no espeto da Carnes Quentes. Pode vir, vai ser bem servido com certeza. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Tá aí, Amaral, mais uma matéria onde você não se deu mal. Daqui a pouco eu volto com muito mais aqui na RBTV.